Olá, boa tarde, feliz Natal, estamos no dia de Natal ainda, próximo ano novo a todos, é o que desejamos nesse dia 25 de dezembro de 2021, nós estamos aqui exatamente na residência que construímos, o Gato Preto, que a gente marchava abrindo aqui, essa residência que nós construímos e hoje estamos registrando Natal, a vida de Jesus ao mundo, mas também a partida do nosso pai Gerardo Ferreira de Araúlis, que você vê aí na foto, no início do vídeo, vou mostrar aqui para vocês, ele cobriu essa casa todinha, sozinho em Deus, comprou a madeira, ele comprou a madeira, escolheu a madeira, cobriu todinha sozinho em Deus, com uma obra um pouco, ele já com mais de 70 anos, fez isso aqui, esse homem macho, sozinho em Deus, não quis ajuda de ninguém, vou cobrir essa sua casa e nunca mais eu entro nela, depois que eu cobrir, a casa é sua, não fiz mais aqui, homem macho, trabalhador e amigo, é a casa daqui, essa casa quem fez fui eu, aliás com os 19 anos de idade, até os 22 e 23 nós fizemos, e tá aqui, tá aqui casa, tá aqui banheiro que eu fiz, esse foi o primeiro que eu fiz aqui, primeiro banheiro, aqui é um quarto, bora Sérgio Machado, bora que eu fiz, aqui é cozinha, foi feita por mim ó, aqui só quem colaborou com ela aqui foi meu pai, tá tudo coberto aqui ó, e hoje eu fico mais com com o Sérgio Machado, que eu vou fazer o que aqui numa casa dessas solitárias que não tem ninguém, vem, aqui assim, aqui é um quarto que eu fiz, pode funcionar como dispensa né, aqui é outro quarto, tá, vocês já puderam observar em três quartos, é que eu passei lá pelo meu, vou mostrar o meu, vou mostrar o meu aqui novamente, com a sala aqui dá pra fazer uma festa pra visitar as pessoas, menino, é, é, esse aqui é o quarto da força manchada, aqui ó, tem escrito aqui, a minha vida está nas mãos daquele que sustenta o universo, Deus, andar com Jesus no peito é fácil, difícil é ter peito para andar com Jesus, vou mostrar porque dá uma bagunça ali é, aí aqui, dois quartos, e três quartos, e agora vamos aqui, o quarto final eu fiz, isso aqui foi um local que eu fiz só para criar pássaros estrangeiros, viveiro enorme, mas está abandonado aqui, não sei se eu ainda vou reativá-lo, ou se vai ser transformado em alguma outra coisa, e aqui o quintal, ainda sobrou quintal, hein, epa, que gatinho bonitinho, olha só, a gata com vários gatinhos, não é, Sérgio? tem dois, dois gatinhos, teve dois gatinhos, dois, pois é, senhoras e senhores, da vila, é, gatinha veio aqui, e pariu, dois gatinhos aqui no quintal, aqui é o pé de, de melão, melão, esquece de agora, o pé de melão Caetano, esse aqui, todo pássaro que gosta de fruta, passou, ele viu aqui a fruta do melão, porque não está dando fruta ainda, ele desce, vem e come, maravilha, aqui são as avenas que nós fizemos para criar galos combatentes, como foi proibida a briga de galos, incluída na lei de maus-traços, nós deixamos de criar, criar pode, não pode combater, estamos aqui só com esse galinho chinês aqui, esse aqui foi o gatinho, o galinho que se apaixonou pela galinha, que pertence a nossa grande, é, Luba Neide Santos, né, grande comediante e youtuber, lá do estado da Paraíba, se você quer encontrar o canal dela, é só acessar o youtube e digitar, Luba Neide Santos, essa galinha aqui se apaixonou por uma galinha que ela possui, que é uma galinha polaca, galinha de pescoço pelado, é a Rita, né, e ele fez até uma música, compôs uma música que nós cantamos, pra ela é um vídeo aí, é só você acessar o youtube e colocar lá, os galos também cantam, e vai encontrar, a menagem feita por esse galinha aqui, olha os pombinhos, eita que é pombinho, eu estou impressionado, é que tem uns vídeos, sei lá, o tempo todo fechando, né, tem vídeos que ele não, não filma nem, nem, nem dois segundos, mas de repente ele resolve filmar, é incrível, se a gente marchar daqui, ela é superior aos compartimentos que tem lá em cima, que nós fizemos, e o vento, é, jogou fora, lançou fora, arrancou algumas telhas, né, como essas que vocês estão vislumbrando aqui, vislumbrando aqui, é ferro zincado, alguns chamam de alumínio, mas isso aqui é ferro zincado, nós vamos mandar consertar de um jeito e de outro aí, pra quando chegar o inverno, molhar tudo, né, bom, Serginho, hoje é aniversário de morte, né, de morte material do nosso pai, seu Gerardo Ferreira de Araújo, ele que era espírita, né, ela não é, e nós que, eu pelo menos sou espírita também, você, você não sei qual é a sua religião, é, mas nós acreditamos na imortalidade do espírito, e desejamos, meu pai foi o homem mais, o nosso pai, né, o homem mais honesto, mais forte, mais bonito, mais carinhoso, mais preparado pra vida, profissionalmente, tecnicamente também, em termos de artes marciais, e um homem crente em Deus, é um homem que pouca, pouca gente sabe, mas tem alguns que sabem, que disse até o dia, o dia que ia morrer, né, em que ele ia morrer, né, pouca gente acha isso possível, mas é, então, hoje tá fazendo 15 anos que o nosso papai partiu para o mundo espiritual, o seu Gerardo Ferreira de Araújo, ele partiu exatamente do dia, é, 25 de dezembro, né, de 2006, partiu para o mundo espiritual, mas com certeza, o seu espírito continua conosco aqui, nos ajudando, nos apoiando, porque não tem sido fácil vivermos sem o seu Gerardo Ferreira de Araújo, nosso papai, e a nossa, e a nossa, mamãe Maria do carro, Machado Ferreira, né, Serginho, com certeza, abaste Deus, Jesus, os bons espíritos, os espíritos deles estão conosco aqui sempre, nos ajudando a carregar a nossa cruz, no mais, valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo, por mais um vídeo de Natal, né, celebrando o nascimento de Jesus e a morte do material do nosso papai, Senhor Gerardo Ferreira de Araújo, o vídeo totalmente dedicado a ele, valeu Deus, valeu Jesus, tchau, tchau pessoal, feliz Natal e um próspero ano novo. Tchau, 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 tchau Amém, Jesus!